Estamos de volta, chega mais, vou te avisar, a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Semana Santa. O objetivo é aumentar a segurança viária e diminuir os acidentes de trânsito durante o feriado prolongado. 320 policiais vão reforçar a fiscalização nas principais rodovias do DF. E no entorno a gente vai falar agora com a Carolina Rabello. Antes de sair nas ruas, será que quem pega a estrada, o motorista, tem que checar tudo? A segurança, a documentação, hein Carol? Isso o motorista já sabe, né? Bom dia pra você. Olha Neila, antes de pegar a estrada é preciso ficar atento a todos esses detalhes. E o bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no nosso DF Noir. E é isso mesmo que você já nos adiantou, viu Neila? Agora a Polícia Rodoviária Federal já iniciou aí a fiscalização para o feriado de Semana Santa, né? Eles iniciaram então na madrugada de hoje, a parte de meia-noite. Essa fiscalização dura quatro dias, desculpa. E eles precisaram de um reforço aí de 320 policiais pra conseguir fazer essa fiscalização tanto aqui no DF quanto no entorno, né? Então eu tô aqui ao meu lado com a chefe de comunicação da PRF, a Mônica Pellegrini. Mônica, muito bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui no DF Noir. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa fiscalização de vocês durante esse feriado de Semana Santa que dura aí quatro dias, né? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Essa operação tem o objetivo de garantir a segurança viária nas rodovias federais, reduzindo o número de acidentes e também o combate ao crime. Nós vamos fazer o policiamento ostensivo e as fiscalizações nos principais pontos onde há grande fluxo de trânsito e um alto índice de acidentes. Mônica, e todo feriado prolongado vocês já costumam fazer essa fiscalização, né? A Polícia Rodoviária Federal sempre está de olho e atenta aí tanto pros veículos que estão saindo quanto pros que estão chegando, né? Exato. Tanto nos feriados prolongados quanto no dia a dia nós estamos sempre fiscalizando e fazendo esse policiamento ostensivo nas rodovias federais, visando sempre a segurança viária. E quando vocês percebem algum veículo com atitude suspeita e o motorista, algo que chame a atenção de vocês por algo irregular, vocês param esse veículo? Como que é essa fiscalização? Sim, com certeza. Se surgir uma atitude suspeita, esse veículo vai ser abordado e fiscalizado. Mônica, e a Neila falou aqui sobre essas questões de segurança, né? Para o motorista pegar a estrada ele precisa estar atento aí com a documentação em dias, precisa estar atento à questão da segurança do veículo para trazer uma segurança para toda a família, né? Com certeza. A gente pede muita atenção para os condutores para a questão de respeito à legislação de trânsito, a sinalização tanto horizontal quanto a vertical, não realizar ultrapassagens em locais proibidos. Essa é uma infração muito grave, pois quando acontece um acidente ela é muito grave, termina sendo uma colisão frontal e com grandes chances de óbito. Além da ultrapassagem proibida, que a gente vai estar fiscalizando, a questão da alcoolemia, dessa combinação perigosa de beber e dirigir. Estaremos fiscalizando com etilômetros em todos os nossos pontos de fiscalização. Também tem a questão aí do celular, né? Que às vezes os motoristas estão ali dando uma olhadinha no celular. A gente fala aqui da importância de estar atento ao trânsito, ainda mais nas rodovias, não usar o celular, né? Com certeza. O condutor deve prestar a máxima atenção no trânsito, não utilizando o celular. Se for necessário utilizar o celular, então ele tem que parar num posto de combustível, num restaurante, mas jamais utilizar na direção. A gente pede também muita atenção para o cinto de segurança. Tanto o condutor quanto o passageiro devem utilizar o cinto de segurança. Crianças nos dispositivos de retenção, conforme o tamanho e a idade. Mônica, então agora, para quem for viajar, vale aí o alerta, né? Ficar atento a todas essas questões, para não colocar a vida de ninguém aí do veículo em risco e aproveitar bem o feriadão, né? Com certeza. A gente também pede para o motorista, antes de pegar a estrada, fazer uma boa manutenção do seu veículo. Revisar os pneus, estepe, verificar se estão calibrados e estão em boa condição de uso. Verificar também os faróis, luzes de posição e o limpador de para-brisa, se não está ressecado. Mônica, muito obrigada pela participação conosco aqui no DF Noir. Então é isso, Neila. Feriadão aí começando, né? Para quem for viajar, fique atento aí a esses detalhes, a essas informações que a PRF passou aqui para a gente, né? Para viajar em segurança e voltar também em segurança para casa.